Aleluia! Aleluia! A visão não é eterna, vai passar O que tem jamais existe de notar O que tem toda vez que uma canção É transformada em oração O remoto vem anunciar E sempre vale a pena adorar O terremoto vai acontecer aqui E as cadeias que me encerram vão cair Quando não há o que fazer É muito forte a minha dor Levanta o pão do céu Que louco a meu amor A meia-noite cantarei uma canção Ao alto que os prisioneiros ouvirão O terremoto vai acontecer O terremoto vai acontecer Aleluia! 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 Aleluia, 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 Aleluia. 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 E os prisioneiros ouvirão, o remoto vai acontecer, o inimigo vai ser meu, Porque não há cadeia, só te ar, a coração. Porque não há cadeia, porque não há cadeia, porque não há cadeia, só te ar, a coração. Porque não há cadeia, porque não há cadeia, porque não há cadeia, porque não há cadeia, só te ar, a coração.